E agora que eu saí do cliente, eu continuo recebendo os e-mails das reuniões, né, mano? Eu já saí de todos os grupos, saí de tudo, não tinha isso, porque ficou uma bagunça. Mas ainda assim, os e-mails eu ainda recebo, velho. Caralho, faz parte, né? Uns minutos aí pra entrevista, né? Recebi até um forms aqui pra responder algumas perguntas antes. Mas até estranho, perguntando se eu tenho um plano de me mudar pro outro país, se eu tenho visto americano, visto canadense, visto europeu, passaporte, se eu tenho disponibilidade pra viagem, no, 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 no. Porque nem aquela música do rehab, wanna go to rehab, assim, no, 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 no. Ai, caralho, achei esquisito isso aqui, né? Mas não sei se vai dar, essa aqui é aquela vaga de 20k PJ, né? Vamos ver se vai dar match, velho. E se for pra depois ir pra lá, não quero não, fazer o que lá na Califórnia, lá. Pô, a Cracolândia já fuja de São Paulo por causa disso aí, eu vou ir pra Califórnia, lá. Pra pagar, sei lá quantos mil dólares pra morar num ampezinho lá. Eu não quero isso aí, não, eu quero trabalhar rebota do Brasilzão mesmo, mano. Vamos ver, vamos ver o que que vai dar, né? Fiz a entrevista aqui, tem mais duas agora desse processo, né? Uma vai ser um Code Challenge, que eles vão me mandar aí, né? Se eu passar nessa etapa. E depois tem a conversa final lá com o pessoal, né? Essa é pra iniciar o quanto antes. Os horários aí americanos, né? Das 11, das 11 às 8, no caso esse aqui não, das 11 às 7. Então tem uma hora de almoço, né? E é pra uma empresa do setor de saúde, né? Eu já trabalhei no setor de saúde, né? Nesse caso aqui, ele é uma coisa que eu já trabalhei, mas enfim, né? Não especificamente com isso aqui que eles fazem lá. Que é tipo um negócio de você ter desconto em medicamento. Eu já trabalhei com farmácia, né? Que vende medicamento. Agora, isso aqui eu não trabalhei ainda não. Mas é interessante, mano. É Java, é Angler, né? Tem uma aplicação Java Full Stack, tem uma aplicação Java back-end com Angler no front. Coisa que eu já fiz bastante, né? Por aí. Então, vamos ver, né, mano? Ele falou que o teste não era o HackerHack, não. Eu já fiquei feliz, né? Mas é uma ferramenta que resista lá. Se você entrar no Google, se você consultar, né? E tal. É tipo, pelo que eu entendi, grava a sua tela, né? Enquanto você tá resolvendo. Então, vamos ver. Parece ser um teste prático, né? Tomara que seja. Não sei, porque é uma parte em Angler, uma parte em Java desse teste. Tomara que seja um teste prático e não um teste de algoritmo, porque é isso, né? Eu acho que não vai ser algoritmo. Se você vai testar em Angler, não tem. Se você vai testar o algoritmo em Angler, não faz nem sentido. Tomara que seja uma tarefa prática e é isso. Por hoje é isso. Essa foi a entrevista do dia. Hoje foi só essa, né? E no momento não tenho mais nenhuma marcada, não. Eu só aguardando aí os retornos, né? Eu vou dar uma entrevista de ontem. Vou avançar pra próxima etapa do processo. Essa notícia boa ou ruim é que de 20 caiu pra 17. Você aceita 17 em vez de 20. Eu aceito, né, mano? Eu faço esse esforço, né? Mas aí agora eu tenho mais coisa aqui pra fazer, né? Eu tava pensando sobre isso, cara. Nossa, esse processo seletivo. Meu Deus do céu, é muita etapa, é muita tarefa pra fazer, né? Tomara que dê certo. Agora eu tenho que preencher. De novo aqui, aqui também são muitos processos, né? Tipo, agora cada experiência você põe quanto tempo você tem e o nível, né? Então vou fazer isso aí, tomara que dê certo, né? Mas, nossa, só que isso aqui já é o... Sei lá quantos processos eu já fiz nos últimos 12 meses. Muitos processos, né? Nossa, dá até vontade de parar um pouco, tá ligado? Tirar férias e procurar emprego, tá ligado? Puta que pariu, não travar esse negócio. Meu Deus do céu. É uma outra profissão que você tem. É essa de fazer entrevista que eu não contabilizo as horas. Se fosse contabilizar, meu Deus do céu. Tá parecendo a época de frio isso aqui, velho. Era prospectar cliente, prospectar cliente. Nossa, no fim. E a feia ficava mais horas fazendo isso até daqui trabalhando, tá ligado? Caralho. É uma parte não remunerada do trabalho, né? Se eu for pegar meus ganhos, por exemplo. Vamos supor. Eu gastei tantas horas pra arrumar um determinado emprego. Fiquei nesse emprego tanto tempo, faturei tantos reais. Aí eu divido tantos reais que eu faturei pelas horas que eu trabalhei no emprego. Mais as horas de processo seletivo. Puta merda. Não vou te falar, velho. Olha, de grão em grão, garante o papo. Eu acho que... É quase meia-meia isso aí. Porque, vamos supor, você fica seis meses fazendo processo seletivo pra arrumar um emprego. Nesses seis meses você gasta lá, sei lá, que seja cinco horas por semana. E depois nesse emprego você fica lá um ano, vamos supor. Ganha tantos reais. Aí você divide pelas horas que você trabalhou no ano. Mais as horas que você gastou pra arrumar aquele emprego. Tanto no processo daquela empresa, quanto todos os outros que você foi reprovado. As horas que você ficou aplicando pra vaga, fazendo teste, enfim. Você sabe adicionar. E as horas de estudo também. Se bobear, a gente paga pra trabalhar, né? Porque, olha, é um retorninho. Olha como diria o professor Raimundo. E o salário, olha. Você vai fazer o que? Ela não tem jeito. É assim, é o mundo hoje, tá? A entrevista, né, pra recolocação lá dentro da mesma empresa, da consultoria, não deu certo, parece. Porque eu recebi agora um WhatsApp aí, marcando, eles vão no demissional, né? Ah, mas eu não vou não, velho. Minha história fica aqui marcando, eles vão no demissional lá na CACO, presencial. Eu nunca vou em demissional. Eu vou em demissional, vou, né? Tem que ir, mas em demissional eu não vou não. Eu perdi um dia ainda aí na CACO, na pessoa desempregada, vem alguém roubar meu celular, roubar meu carro. Me dá um tiro, amor. Não vou lá, nada. Mas eu acho que isso aí significa que já era, né? Acho que se tivesse alguma chance de realocação, eles não iam mandar agendamento disso aí, né? Então, sei lá, velho. Mas independente de qualquer coisa, isso aí eu não faço não, velho. Por isso que eu prefiro trabalhar PJ, velho. PJ não tem nada dessas frescuras dimensional. Trabalha, emite a nota e recebe, caralho. É muito melhor. Percebeu uma coisa aqui, um e-mail, para ficar muito feliz, né? Ou não, não sei. Mas é assim, né? É uma coisa que eu estou percebendo. Mas não é a primeira empresa, não, que eu estou vendo essa... Esse novo, vamos dizer assim, estrutura de processo seletivo, né? Olha só. Para isso, eu vou falar para vocês aqui, resumidamente, como é que era um processo seletivo normal, né? Eu acho que isso aqui é a prática nova agora que a gente tem. Mas antes era assim. Antes você ia fazer a sua primeira entrevista, que era a entrevista com a RH. Isso continua igual. Depois, uma ou mais entrevista técnica, né? Essa entrevista com a RH é só para ela falar, para você falar da sua experiência. Ela vai te falar um pouco da vaga. Não vai entrar em detalhes técnicos. Não vai falar muitas coisas. Até porque a pessoa da RH, normalmente, ela não sabe. Aliás, eu não sei direito, assim, porque é que tem essa primeira entrevista. É só um bate-papo. A segunda, eles vão te falar as coisas técnicas e vão te testar. Essa segunda pode ter uma ou mais etapas. Na terceira, você fala com a gestão. E depois vem um e-mail para você com a proposta.